o salve salve galera bom dia boa tarde boa noite e aí tudo de boa então parar aqui nos fundos da loja da empresa de trabalho nem vão fazer um vídeo aqui de salve tá ficando tá ficando fazer um vídeo zinho aqui de salve para vocês olha como é que tá bagunça e a água e tal pessoal deixa eu ver como é que tá esse negócio aqui rapidinho também tomo de conta desse bagulho aqui ó a pressão a pressão tá baixa vamos lá dá uma aliviada nessa pressão aqui pra ver se dispara a bomba né tá automático e não disparou nada a joga tá ligada para verificar com isso aqui porque a pressão não pegou mas vamos lá interessante não é isso interessante é que a gente vão fazer um vídeo de salve agora galera galera como que vamos cadê não cadê minha lista tá aqui galera eu fui preparar uma listazinha aqui básica eu fiz uma uma lista aqui espero que todos vocês estejam aqui espero que todos aqueles que pediram esteja aqui o que não tiver aqui eu peço perdão peço desculpa tá bom e é isso aí vamos lá até o silva de vila velho espírito santo salve salve mateus um abraço obrigado por se inscrever no canal obrigado por tá fazendo parte dessa equipe aqui o guarnieri de souza é aqui de manau mesmo obrigado guarnieri muito obrigado valeu pela pelo apoio obrigado aí o já que sou costa mandar um salve para o jabis costa aquela do armando mendes mandar um salve para a galera do armando mendes salve salve robin da z do rio preto valeu robin brigadão mano forte abraço mandar um salve para o rodrigo pete rodrigo pete é o cara das entregas lá né gente boa parceiro do canal mandar um jairo motovlog bsb jairo é um parceiro do canal tá aí sempre comentando no canal brigadão jairo ele é de planaltina distrito federal mandar um salve para esse bravo aqui ezequiel bieto ezequiel e ele é de santa bárbara do oeste de são paulo ele já tá aqui no meu canal já um bom tempo sempre ele comenta ele dá uma sumidinha de vez em quando ele aparece de novo aqui é mais obrigado ele é do canal zubi af de plis de plis é o cara é sempre tá aí para daquela força brigadão salve salve um mandar um salve também para a moeda do grau a galera moeda agora é equipe tolua valeu mano muito obrigado mesmo mandar um salve para o anderson campinas campinas são paulo ele é do canal motoca nc7 salve salve anderson brigadão tá mano mandar um salve também para o amigo itamar de barbeiragem poço de calda itamar itamar meu brother parceirão mano deus abençoe alemão da cento e vinte e cinco alemão lá de são paulo ele monta bem tá no meu canal já um bom tempo parceirão meu brother amigão brigadão alemão deus abençoe mano um cara é muito gente boa manja das da manja muito do das edições o cara é bom vamos lá langaia salve salve marcos motoboy 86 marco motoboy é o seguinte a gente tinha um grupo no whatsapp de motocilmadores né e aí até então tava tudo de boa aí o pessoal começaram a mandar foto de mulher pelada foto disso foto daquilo vídeos e aí começou a sacanagem né porque até porque cara nesse grupo existe pessoas que têm família por exemplo eu marcos e outras pessoas têm família aí meu filho pega o meu celular lá vai ver aquela imagem daquela mulher pela dona ali pô meu filho tem quatro anos de idade o avô tá disturbando a mente do menino aí fica complicado né fica numa situação meio chata é verdade aí não fica muito bacana a gente fazer um negócio desse na verdade então vamos lá marcos motoboy obrigado cara ele excluiu logo lá o grupo deletou todo mundo lá tirou todo mundo grupo e apagou o grupo tá certo mas tipo razão não mano tem que ter respeito pelo próximo vamos lá ele é de mandar um salve por carlos meu amigão c2 da fã carlos é um brother meu c2 da fã gente boa pra caramba tem um canalzinho bom pra caramba muito legal marcos soares de maná lá do bairro de são gizé meu brother parceirão é de casa josenildo da pop senha pra quem não conhece josenildo da pop senha aquele que gosta de fazer as trilhas da pop senha josenildo é bom mano fazer essas coisas em pato moto junho salve salve pato moto junho brigadão mano pelo apoio o rixo da fez 150 tá sempre no canal também comentando o brother meu parceirão do canal gente boa o night a bordo do night a bordo é um dos caras que eu olho assim pô cara é parceiro é brother o cara conquistou o seu espaço e hoje tá aí colhendo os frutos bom no canal no youtube né começou com uma riva 150 da safra depois próximo passou para a next 250 agora aí veio para ninjinha 300 agora o homem tá de xj6 mano cê é doido olha aí ó desculpa aí né xj6 mas graças a deus cara deus abençoou e o night aí e aí ele conquistou mais um espaço mais uma motoca boa uma toca toque salve salve night tomo junto mano paçoca br brigadão meu brother paçoca br tá aí é um canal de games aí espero que esteja aí sempre comentando no canal falou paçoca um forte abraço agora vai vir alguns brothers aí que é aqui de manaus aí também que sempre tá no canal vamos lá vamos começar aí pelo marcelão da cb300 salve salve marcelão alex manau estamos junto valeu alex obrigado ivan da xr e valeu vão salve salve eric ribeiro acelerando com você eric ribeiro a hornet 600 top pra caramba a newton 92 a newton é o meu brother das curvas né newton nós estamos juntos nas curvas salve salve milton a maioria da pop mil botei aqui mas é pop mil ou a maioria agora como comprou uma cbr 600 fireblade eu acho que é fireblade né não sei se é fireblade hrc agora top meu irmão agora é pop mil carenado ele fala vamos dar um salve para o luque santos salve salve luque luque é o cara que a que trabalha no canal da mauri gente bom luque mas não é que passei aí vem os tiagos da vida uma tiago da xj carenado careca meu brother brigadão tiago salve salve eu tiago da mt03 aquele daquela moto que eu andei nela lembra a mt03 é eu dei uma volta né eu dei os rolê puxei lá uma velocidade legal chegam salve salve tiago tamo junto e vem o tiago da z800 obrigado obrigado tiago valeu salve salve quero mandar um salve aí para galera do grupo do whatsapp cortando na alta e do whatsapp rolê manau estão junto valeu muito obrigado por tudo então galera esse daí foi a galera que pediu salve espero que você tenha gostado que eu curtido ai vamos subir aqui quero pedir desculpa aí se eu não mencionei o seu nome falou mas aí espero que tenham curtido o mesmo vídeo valeu peço que Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado por tudo um forte abraço é isso aí vamos trabalhar é nóis